Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez, bom galera, tô trazendo aqui pra vocês um vídeo falando sobre a BGS E bom galera, nesse vídeo aqui eu vou falar o vídeo ênfase pra BGS porque depois desse vai sair muito mais vídeos da BGS Eu tô gravando isso na terça-feira, que é terça-feira dia 7 e quarta-feira dia 8 já é o primeiro dia da BGS Então eu comprei o pacote pra ir na quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo, 5 dias, de 8 a 12 Nossa, não consigo mexer esse dedo sem mexer esse Difícil, mas de 8 a 12 e eu tive imprevisto, ok? Bom, eu tô na semana de prova galera, isso é bem complicado porque eu tenho que estudar, porque terceiro trimestre tá pro final Tenho que, pô, me esforçar muito porque senão a coisa vai ficar feia no final do ano Então eu tô, eu tenho que, essa semana eu já não tô gravando, eu gravei mais um final de semana, vários vídeos de Disney Infinity, ok? E, então, por isso que eu não tô gravando, tô estudando muito e tal Então, o que vai acontecer? Eu, um dia desses eu não vou, eu acabei sacrificando um dia Eu paguei, mas tudo bem, mas, é, eu não vou na quinta-feira galera Por que quinta? Ah, acho que o Cooper pensou quinta porque ninguém deve quinta, a maioria deve ir no final de semana ou na sexta Não, na verdade, sexta-feira eu tenho uma prova importante que é a prova de física Física é uma matéria, ah, é uma matéria horrível Horrível, horrível físico, horrível, horrível, horrível galera E, então eu tenho que estudar muito, eu tenho uma lista de exercícios, de 70 exercícios pra fazer E eu tenho que entregar no dia da prova E, eu comecei a fazer, mas, cara, é muito exercício, é muito exercício mesmo Então eu tenho que estudar E, outro motivo que me levou a não ir na quinta-feira É porque, todos os dias eu vou com um amigo meu Ele também comprou o pacote pra ir nos 5 dias, entrar sem fila, ok? E ele tá muito ferrado em física Eu preciso de 7, 70%, né, na nota E ele precisa, acho que de... Quanto ele precisa? Acho que ele precisa de uns 9, assim, 9 de 10 Vai, acho que é isso aí E, cara, isso é muita coisa pra ele Então ele falou, não, eu não vou, eu tenho que estudar muito e tal Então ele não vai, eu pensei, ah, eu vou ir lá sozinho, assim, tal Nem vale a pena, tipo, se eu fosse, chegasse lá a 1h30 e tivesse que ir embora às 3h pra estudar a resto da tarde Não vale a pena, eu tenho que ficar a tarde inteira estudando essa matéria aí Então quinta eu não vou, ok, galera? Bom, outra coisa Como vocês podem me achar lá? Bom, eu vou escolher amanhã, quarta-feira, eu vou pegar minhas camisas de futebol Que vou ver qual é a chamativa pra vocês me acharem Sexta-feira, provavelmente, vão estar prontas as camisetas do canal Que eu vou de patrocínio do canal Então sábado e domingo eu vou com as camisetas do canal, ok? Agora quarta, amanhã e sexta, quinta já corta Quarta e sexta eu vou com umas camisetas aqui Ó, estão vendo aqui? Essas são minhas camisas de futebol Não, foi mal Deixa eu tirar elas daqui Só pra analisar qual que são as melhores Nasceu bastante, galera Pera Tá Bairro de Munique, Antiga, São Paulo Portuguesa, portuguesa até que é chamativa Argentina, não Brasil Não, lixo Camarões, também não Essa é chamativa, essa é laranja É da Costa do Marfim Essa é chamativa pra caramba, do Bairro de Munique Do Milan, não, muito comum Essa também do Bairro de Munique também não é muito Tem o 3 do Bairro de Munique Tem a do Chile, né? Tá Ó, as 3 mais chamativas que eu tenho, acho que são essas aqui Que é da portuguesa, do Bairro de Munique E da Costa do Marfim Eu acho que eu vou usar essas duas aqui A do Bairro de Munique e a do Costa do Marfim Então Acho que amanhã Na... Amanhã eu vou usar a laranja, ok galera? Então amanhã, se vocês forem quarta-feira E quiserem me encontrar Se vocês forem quarta-feira dia 8 Eu vou estar usando a camisa laranja Então vai ser mais fácil de vocês me acharem Se vocês quiserem me encontrar na sexta-feira Eu vou estar usando uma camiseta vermelha e azul Que é a do Bairro de Munique Então se vocês acharem um cara assim de longe Com uma camiseta parecida com essas É... Vocês sabem que sou eu, ok? Então é só para deixar avisado, ok galera? E bom Lá eu já estou preparando minhas coisas aqui Aqui tem minha malinha Ixi, cadê a malinha? Tá embaixo das camisas Nossa Ficou perdida aí, mas achei Aqui é a malinha É a malinha laranja Eu vou guardar minhas coisas aqui Bom, o que eu vou levar para lá? Eu vou levar minha câmera Que eu estou usando agora para gravar Deixa eu só mostrar para vocês no espelho A minha câmera Estou de pijama, tá galera? Beleza? Minha câmera Vou levar o meu caderno de biologia Porque eu tenho prova na quinta-feira De biologia Eu estou em semana de prova Então amanhã eu vou ficar estudando lá Porque amanhã vai ter bem pouca gente Por causa que é imprensa Comparado com o que vai ter no sábado e domingo Nos outros dias, né? Aberta o público Então se tiver fila em alguma coisa, né? Que por um lado espero que não Para poder jogar tudo assim E por um lado espero que sim Para na fila ficar estudando com o Freitas lá Ou biologia Então Eu vou levar para estudar Eu vou levar tal Acho que mais nada eu vou levar Vou levar, sei lá, camiseta Vou levar dinheiro Porque vai ter loja lá E lá eu vou tentar falar Com alguém representante do Skylander Ou do Disney Infinity Eu não sei Para ver se eu consigo alguma coisa especial Porque eu sou o maior youtuber do Brasil De Skylander, Disney Infinity De todos os jogos de Skylander De todos os Disney Infinity Tem uma meia aqui Não sei porquê Bom, e é isso galera Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Amanhã não vai ter Disney Infinity Amanhã só vocês estão vendo Desculpa, vocês estão vendo esse vídeo na quarta-feira Hoje, quarta-feira que vocês estão vendo esse vídeo Só vai ter esse vídeo mesmo Talvez saia O vídeo já editado da BGS Ok, eu não sei Mas Disney Infinity talvez só na quinta-feira mesmo Ok Porque, cara, eu estou arrumando muito Tenho que estudar as coisas Estou com soro Estou dormindo de tarde Porque realmente está bem cansativa Essa escola com as provas E é isso Então Quarta-feira camisa laranja Sexta-feira camisa do Bar de Munique E no sábado e domingo Eu vou estar com a camisa do canal Beleza? Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou dormir agora Que a minha vida é a prova E é isso mesmo Valeu pessoal Falou E até o nosso próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo